E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo, temperatura subiu, 10 graus celsius, hoje está de boa, vamos ver aqui, algumas pessoas me mandaram mensagem na fanpage, no whatsapp falando sobre a bateria, realmente é uma coisa que está deixando dúvida, olha só, vou virar a chave, o pessoal perguntou se eu esqueci alguma coisa ligada, olha só que violência, virou legal aqui a chave, né? Virou legal, não tem como entender o que aconteceu ontem, algumas pessoas falaram até, inclusive o Ricardo, falei Ricardo, obrigado, o esposo Ricardo, Alice Pedrinho, que já, eu acho que já recebi eles aqui, já vai fazer um ano, o Ricardo é mecânico e ele me ligou, disse, ó DB, eu assisti seu vídeo, trata de mudar a bateria e o quanto antes que ela já está começando a dar sinal. Outras pessoas que me mandaram as mensagens falaram a mesma coisa que o Ricardo falou para mim, troca a bateria e realmente eu vou acatar, né? A galera entende, Ricardo aí é expert, já trabalhou em altas concessionárias na Bahia, ele sabe, os meninos também que me mandaram mensagem no whatsapp e nos comentários, vários eles se identificaram, dizendo, ó DB, eu sou mecânico, trabalho assim assado, trabalho com a parte de elétrica e tal, então, eu não entendo disso, então, eu vou acolher mesmo, vou esperar mais um tempo, galera, tipo assim, uma semana, ver como é que ela vai se comportar, porque todos os carros dos meninos aqui, arriaram a bateria assim, naquele frio extremo que teve, né? O frio foi, você viu que até um sensor do meu carro não funcionou, mas enfim, eu vou aguardar um pouco, o que eu acho estranho é que ontem não estava tão frio para isso, né? Não tinha aquele frio extremo. E hoje a gente vai lá para a casa do Douglas, vamos fazer uma feijoadazinha básica lá? Vamos não, né? Eu acho que ele já está fazendo, está terminando, porque eu tive uma conferência aí, agora nesse domingo pela manhã, porque foi um horário que eu tinha que ter, só podia ser esse horário, e a gente fez essa conferência no domingo pela manhã, e eu acho que o Douglas já fez tudo, então eu vou lavar umas cadeiras para a casa dele, vai uma galera para lá, e vocês vão comigo. Outra coisa que me perguntaram, será que eu esqueci alguma coisa ligada no carro? Durante duas horas, eu não me recordo, cara, porque é automático aqui, a luz, se eu deixo a luz ligada, desligo o carro, ela vai apagar. O som também, quando eu abro a porta, olha só, desliguei o carro, o som, olha o que é que acontece, só em abrir a porta, o som já desliga, então nem o som tem como ser, só virando legal, mas vamos ver como é que ela se comporta, obrigado aí, valeu Ricardo, valeu, valeu mesmo aí, pelas dicas, a todos que foram lá e me deram essa dica, outra coisa, uma pessoa disse, ah, é porque é a Ford, a Ford aqui é diferente, a Ford aqui, para você ter ideia, toda a polícia daqui usa Ford, então, não vamos comparar com a Ford do Brasil, né, apesar de ser a mesma marca, eu não sei porquê, mas aqui a Ford é muito boa. A Ford é muito boa. Se inscreva no canal. 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 Calma, 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 calma. Calma, calma. Deu confusão. E aqui as meninas. Galera, se inscreva no canal. Galera, se inscreva no canal. 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 de frente, com mais dois indianos que moram aqui, que é o divisão de frente indiano, estavam lá, meu amigo, a maresia grande. Chega na hora que eu saí do carro assim, eles estavam lá de fora, pregando o cheiro. Galera, que curte demais. E aí, o estado de Massachusetts é liberado. A gente sabe que o consumo aqui recreativo é liberado. Mas dentro da área do condomínio é proibido. Na hora que você assina um contrato, você assina um contrato dizendo que você não vai consumir drogas dentro do condomínio. Mais especificamente, a maconha. Está lá, tem uma cláusula dentro do contrato. Então, ele estava consumindo dentro da área do condomínio, não pode. Mas, como aqui um monte de coisa não pode ser feito e fazem. Olha só o que eu estou vendo aqui. Olha só. Parece que é brincadeira, mas olha. Isso aqui é uma garrafa de que? Cerveja. Olha onde está. ao lado da portaria. Infelizmente, tem isso aqui também. Só chega, coloca aqui. Nada a ver isso. Mas então, galerinha, vamos encerrar aí que eu vou entrar editar esse vlog pra vocês. Tenham todos uma boa semana. Foque naquilo que vocês têm mais importante de fazer nessa semana. Foque. Mantenha o foco. O óculos da doutora que ela deixou no carro. Mantenha o foco. Não deixe ninguém dizer que você não pode. Você pode mais do que você pensa, galera. Então, metam bronca. Foque no seu objetivo da semana e faça as coisas direto. As coisas vão acontecer sim. Valeu. Até amanhã. Tenham todos uma boa semana. See you tomorrow. Fui.